Só lembrando que essa série é baseada no anime Death Note. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de estar fazendo 100% igual ao anime. Muitas cenas são criadas por mim mesmo. Espero que gostem. Aonde eu olho, eu vejo que o mundo está podre. Em Subuya, Tóquio, vários crimes e delitos acontecem. Eu sou o Raiz, um estudante do terceiro ano. Exemplar, o melhor da classe. Raito, traduza pra mim isso que eu acabei de dizer. Sim, professor. Você deve seguir o ensinamento de Deus. Se você seguir isso, o mar permanecerá calmo e a tempestade nunca virá. Esse mundo está totalmente podre. Ai, cara. Que tédio. Essa aula vai demorar ainda. E pra onde eu olho, eu só vejo gente burra. Minha vida está um saco. Nada de interessante acontece. Só sou mais humano normal na sociedade. Estudo, estudo, estudo pra tentar ser alguém na vida. Mas isso pra mim é tão fácil, já que eu não tenho dificuldade alguma. Bem que podia acontecer alguma coisa mais interessante. Porque isso está um saco. A minha vida está um saco. Finalmente está na hora de ir embora. Eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Já que chegar em casa e ficar tranquilo dentro do meu quarto. Estudar, estudar, estudar e ver notícia de mais assassinatos e mortos. A polícia não consegue fazer nada. Ela simplesmente prende e depois solta. Isso é uma piada. Ai, quer saber? Eu não vou sair por aqui hoje, não. Vou por trás. Ai, ai. Eu lembro que... Isso não deve ser nada... Ai, então o que você está fazendo? Death Note? Modo de usar. O humano que estiver o nome escrito neste livro deverá morrer. Deve ser alguma pegadinha de quem não tem nada pra fazer. Ai, ai. Troca. O que eu estou fazendo? Eu peguei um livro que está escrito Death Note. E o humano que escreveu o livro nele, ele deve morrer. Ai, ai. Eu não tenho nada pra fazer mesmo. Depois que eu chego do colégio e faço tudo... O meu estudo, eu não tenho mais nada pra fazer. Nossa, mas o que está acontecendo comigo? Até parece mesmo que vai escrever alguma coisa num livro bobo desse e vai acontecer alguma coisa. Como pode pessoas ter tempo de sobra pra ficar criando essas... Bobagem... Inúteis e fúteis. Sociedade está podre mesmo. Aonde eu vejo, eu olho pessoas... Me criou-te. Que deve ser extinta da sociedade. Cheguei, mãe. Não deve ter ninguém em casa de novo. Tá. Bom que isso, eu me tranco dentro do meu quarto e... E aqui eu... Fico em paz. Deixar aquele livro ali. Será que eu perco o meu tempo pra ler o que tem nele? Não, peraí. Vou ser errado. Death Note O humano que tiver nome escrito deverá morrer. Esse caderno não terá efeito a não ser que o escritor tenha em mente o rosto da pessoa quando o nome escrever. Portanto, a pessoa com o mesmo nome não será afetada. Se a causa da morte for escrita no máximo em 40 segundos, depois do nome, ela acontecerá. Se a causa não for especificada, a pessoa simplesmente morrerá de ataque cardíaco. Depois de ter escrito a causa da morte, os detalhes da morte devem ser escritos no máximo em 6 minutos e 40 segundos. Até parece, meu, como uma pessoa pode ter capacidade de ter um tempo tão livre e uma mente tão medíocre pra criar uma besteira dessa. E eu vou lá e pego isso ainda. O que que tá acontecendo comigo? Até parece que eu vou acreditar em uma coisa dessa. Isso não faz sentido algum. Ai, ai, isso não tem sentido algum. Realmente não tem sentido. Ai, meu Deus. O que será que tá passando na TV? Está começando o Jornal Tóquio. Uma notícia urgente no Colégio Shibuya. Um homem chamado Otohara curou. Sequestrou várias crianças e professores. A polícia do local está tentando negociar. No momento, temos que aguardar e largar nas mãos de Deus. Mas será que se realmente isso acontecer, eu vou ser considerado um assassino? Não, não. Isso não deve. Ai, o que que eu não tenho nada pra fazer mesmo? Morada. Curou. Depois disso, é só aguardar 40 segundos e a pessoa morrerá de ataque cardíaco. O que que eu tô fazendo da minha vida? Informação que as crianças começaram a sair correndo. O que aconteceu? Hã? Não. O assassino está caído no chão. Isso. Isso pode ser coincidência. Ele teve um ataque cardíaco. Isso só pode ser uma coincidência mesmo. Não é possível. Eu só preciso guardar esse livro. Só pode ter sido uma coincidência. Perdi uma Death Note no mundo dos humanos. Preciso ir buscar. Porque esse lugar que eu estou está um tédio. A Death Note no mundo dos humanos. Ah, já passou-se cinco dias depois que eu descobri essa existência do Death Note, que é verdade. Agora vai ser... Ah, acabou meus dias de tédio. Ai, ai. Meu Deus! O que que é você? Eu sou um Shinigami. Shinigami? É. Eu me chamo Ryuk. Ah. Eu já esperava por você, Ryuk. Esperava? Sim. Eu sabia que uma hora ou outra o Shinigami, que provavelmente era o dono desse Death Note, ia vir me buscar. É. Eu estou surpreso com você. Eu ouvi várias histórias sobre humanos usar o Death Note, mas você em cinco dias me surpreendeu. É que esse mundo precisa ser limpo. Esse mundo está podre. Então eu estou fazendo um verdadeiro papel de um justiceiro. Eu sou a justiça. E eu serei um novo Deus desse mundo. Mas... E agora? O que que vai acontecer comigo? Você vai roubar minha alma? Vai me matar? Eu não vou fazer nada com você. A partir do momento em que o Death Note caiu no mundo humano, ele é do mundo humano. Então se você pegou o caderno, agora ele é seu. Porém, se você não quiser o caderno, você pode dar ele para outra pessoa à vontade. Mas eu vou ter que apagar a sua memória desde o momento em que você tocou o Death Note. Então quer dizer que não vai acontecer nada comigo? Eu não tenho um preço a pagar por estar usando o Death Note? Não. Nada vai acontecer comigo? Nada. Ai, ai. A não dizer que você queira largar o Death Note. Ai, sua memória vai ter que ser apagada, né? Então só isso, então. Eu achei que eu ia morrer. Digamos que quando você morrer, eu estarei escrevendo o seu nome no meu caderno. Mas não pense que qualquer humano que usa o Death Note vai para o céu ou para o inferno. Isso é tudo. Entendi. Meio macabro isso, não? Mas... As pessoas podem te ver porque essa aqui é minha casa. Minha mãe pode entrar no meu quarto. Esse caderno, ele era meu. Portanto, quando você tocou no meu caderno, somente você pode me ver. Hum... Interessante. Mas vai. Já que você está aqui, eu estava te esperando, como eu te falei. Esperando? É. Eu já te aguardava. Porque... Eu não sei o porquê você deixou cair esse caderno nesse mundo, mas deve ter um motivo. Provavelmente você estava com o tédio onde você estava, creio eu. Porque eu também estava com o maior tédio nesse mundo. E com certeza nenhum outro humano ia conseguir fazer esse papel que eu estou fazendo. Eu estou limpando a sociedade. Todos os criminosos eu estou matando. Um por um. E conforme o Death Note, se eu escrever o nome da pessoa em 40 segundos, ela morrerá de atar cardíaco. Se eu não deixar uma morte especificada. O mais engraçado é que você deixou ela, essas regras escritas em português. Então você não veio pra cá à toa. Provavelmente você quer alguma coisa aqui no mundo dos humanos. Você não estava entediado lá no seu mundo do Shinigami? Um pouco. Mas eu só estou aqui mesmo porque eu estou comendo essas maçãs aqui. Inclusive você não se importa não, viu? Porque eu adoro maçã. Isso é engraçado. Mas você deve estar se perguntando por que eu estou matando tanta pessoa. Eu podia ficar assustado. Mas não. Eu quero me tornar o novo deus desse mundo. Eu vou purificar esse mundo. Você não sente nada em matar tanta gente assim? Hum. Eu estou matando apenas criminosos. Não pessoa inocente. Somente os inocentes vão ficar vivos. E o mundo terá paz. E eu seria o novo deus desse universo. Todo mundo vai temer a mim. É um prazer te conhecer, Jiuque. Igualmente. Todo mundo vai se tornar a seher. Você vai conseguir a mí se tem 하는 doração. Não deixe. É um prazer.